Qual o valor da expressão tal, tal, tal? Então, família, estamos diante aqui de uma raiz. Temos duas raízes aqui. Só que o carinha que está dentro é uma dízima periódica. É um probleminha de fração sobre dízimas periódicas. E para resolver esse tipo de questão, você tem que aplicar um macete. Você tem que aplicar um bisu, um macete. E como é que funciona esse macete, Marcão? É bem mecânico, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos para a gente treinar. 1,2222. Sempre que tiver essa repetição, o nomezinho de batismo desse cara é dízima. Periódica. E toda dízima pode ser transformada em fração. Como é que nós transformamos uma dízima em fração? Primeira coisa, você vai pegar a parte inteira e a parte que se repete. e você vai formar um número. Está aqui. Peguei a parte inteira e a parte que se repete. É sempre assim. Inteira e o que se repete. Consequentemente, vai formar um número. Qual é o número? 12. Beleza? Desse valor, você vai tirar, você vai subtrair o que não se repete. Quem é o cara que não se repete? É o 1. Então, vai ficar ali. 12 menos 1 dividido, não é uma fração? Dividido por tantos 9 do período. Não tem só o algarismo 2 se repetindo? Então, aqui vai ficar apenas um 9. Se tivesse dois algarismos se repetindo, teríamos dois 9. E assim sucessivamente. Então, ali, como é que vai ficar ali o pagode? 12 menos 1 vai dar 11. 11 o quê? Nonos. Então, a fração que gerou aquela dízima é a fração 11 nonos. Se você dividir 11 por 9, vai dar aquele valor ali. Legal? Agora, vamos lá. Para a questão. 1,77 parará, parará, parará. Aí, eu tenho que transformar isso daqui numa fração. Resumindo. É sempre assim. Tem que transformar numa fração. Como é que vai virar a fração? Tem que fazer uma continha. Como é que você vai fazer essa continha? Você vai pegar a parte inteira e a parte que se repete. Vai formar ali o número 17. E vai subtrair da parte que não se repete. Que, nesse caso aqui, é o 1. E vai dividir por tantos 9 do período. No caso aqui, vai ser 1,9. Porque só tem um algarismo se repetindo, que é o 7. Aí, um abraço. 17 menos 1 vai dar 16. Vai ficar 16 nonos. Só que, lembrando, é a raiz quadrada disso aí. É a raiz quadrada. Então, quanto é que vale a raiz quadrada de 16 nonos? Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Aí, eu vou fazer a mesma coisa para o outro carinha. 2,7777777. Aí, entrou no sangue. Lembrando, é a raiz quadrada, né? Vamos lá. Parte inteira até o que se repete. Vai dar 27. menos o que não se repete. No caso aqui, quem não se repete é o 2. Dividido por tantos 9 do período. Então, aqui vai ser 1,9. Então, fazendo ali a quantia de padaria, 27 menos 2 vai dar 25. 25 nonos. Só que aqui é a raiz. Quanto é que dá a raiz quadrada de 25 nonos? Por raiz quadrada de 25, dá 5. Raiz quadrada de 9, dá 3. Aí, eu vou fazer agora aqui a continha. 4 terços mais 5 terços. Vai dar 9 terços. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, o valor daquela expressão ali é 3. Gabarito, letra E. Marco o V da vitória. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica para relembrar aquela matemática da Tietê Teca. O módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno. Você não está sozinho. todas as aulas terão suporte, tira dúvida. E mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma. É isso mesmo. Um cronograma. E mais seis meses de acesso. É isso mesmo. Totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito ou 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu.